Calma! Isso aí tem nova parede! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Tá saindo? Deixa aí, boa! Deixa aí, boa! Pode passar! Vem, vem, vem! 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 É que esse carro! Muito bom! Ah! Tá saindo! Tá saindo! Não passa ainda! Tá saindo! Tá saindo! Tá saindo! Vai, vai! Mais uma! Peraí, 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 peraí! Pode tirar o ponte! Sai daqui! Aí! 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 Tchau! Ó, o que a gente vai fazer! Ó... Eu quero tirar a foto com a senhora! Tiro pra minha amiga! Vou colocar! Ó, o Camel! Correlações? Eu também quero entrar numa foto por nosso aí! Távira ali! Prophi! Foto profi dessa, né? Aquela máquina lá! Prophi... Ah, eu olhei para o Thiago agora. Todo mundo vai tirar na profissional. Valeu, olha ele.